Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje vou ter em estúdio quatro convidados, tudo isto porque nos vão falar de um projeto que existe na Nazaré e que tem como objetivo apoiar os pescadores. Apoiar em que? Bom, na aquisição de medicamentos e mais do que isto também não vou dizer porque para isso é que estamos aqui nesta conversa nos próximos minutos. Passo desde já às apresentações dos nossos convidados e vou começar a fazê-lo aqui pelo meu lado direito para que possa ir assim identificando os rostos com alguns nomes. Então, logo aqui junto a mim tenho Joaquim Zarro e é presidente da Associação de Pescadores e Armadores da Nazaré. Logo de seguida temos então a Maria João, doutora Maria João, é diretora técnica da farmácia Silvério que entra neste projeto que já referi de início. Logo a seguir temos Paulo Agostinho, é comandante do Porto da Nazaré. E por fim o João Paulo, que é vice-presidente da Cooperativa de Utentes de Seguros Mútua dos Pescadores. Bom, depois já vamos perceber cada uma destas entidades envolvidas neste projeto. Desde já, muito obrigado aos quatro por terem vindo a este matinais e por esta disponibilidade para nos darem a conhecer este projeto. Provavelmente comece por si, comandante Paulo Agostinho, porque foi, por assim dizer, a pessoa que deu o início a tudo isto, não é? Como é que nasce este projeto que visa apoiar os pescadores naquela que é uma situação que todos nós, mais cedo ou mais tarde precisamos, que é a aquisição de medicamentos e que por vezes não é fácil. Como é que surge esta ideia? Bom, antes de mais, muito boa tarde e desde já agradeço o vosso amável convite em poder divulgar esta parceria. Eu começaria por dizer que normalmente as comunidades pescatórias caracterizam-se sempre por um quadro de dificuldade, motivado por diversas variáveis, que vai desde os períodos de defesa em que não podem normalmente fazer a sua atividade de fauna de pesca, outras situações como, por exemplo, as condições de agitação marítima que não lhes permite ir ao mar. Posso dizer a título de exemplo que no último ano nós tivemos com cerca de 85 dias de pelo menos aviso amarelo, que significa que estava a pelo menos 4 a 5 metros de mar, o que faz com que muitas das vezes, especialmente as embarcações de pesca local, não possam sair para fazer o seu dia-a-dia, fazer e aproveitar o mar, fazendo do mar o seu modo de vida. Bom, quando falamos assim, estamos a falar de cerca de 3 meses. Nós sabemos que de uma forma geral os pescadores não têm uma remuneração fixa, está sempre dependente daquilo que é o tributo que advém da sua faina, e como tal foram iniciados alguns contactos exploratórios com as entidades que estão aqui presentes, no sentido de ver o que é que se poderia fazer para ajudar quem efetivamente precisa. Nesse sentido, há que salientar a pronta disponibilidade manifestada por todos os intervenientes que estão aqui, em participar neste projeto e dar um pequeno tributo, um pequeno contributo, à comunidade pescatória que tantas agruras e tantas adversidades sofrem. E nesse particular, não desfazendo dos restantes, mas uma palavra de grande apresse à doutora Maria João, porque de imediato, pronto, ficou-se a prescindir um pouco daquilo que são os seus rendimentos da farmácia, no sentido de contribuir com um desconto, não só para os pescadores, mas também para todo o agregado familiar. Acho que, acima de tudo, acho que é, acima de tudo, louvável e digno de realça. Portanto, os beneficiários, por assim dizer, não serão só apenas os pescadores em si, mas extensível a todo o agregado familiar, é isso? Descendentes, dependentes e cônjuges. Os mais próximos. Doutora Maria João, o que é que a motivou a aceitar logo assim e abrir portas a esta iniciativa? É assim, eu quando tirei o curso de Ciências Farmacêuticas, eu sempre tive o gosto de trabalhar em farmácia comunitária. Farmácia comunitária é uma farmácia aberta à comunidade e acho que hoje em dia temos que ser diferentes por alguma coisa. E já que estamos muito no comércio eletrónico, no mass market, por que não também agora abrir as portas a esta comunidade que precisa, não é? Até porque no seu dia-a-dia, doutora, se calhar vai-se apercebendo que de facto esta questão da aquisição dos medicamentos pode ser uma dificuldade real, não é? É assim, vou-me apercebendo, porque eu estou na Nazaré, vai fazer um ano, que abracei o projeto da farmácia Silvério. Portanto, para mim isto é tudo também muito novo, muito recente e agora aos poucos vou-me apercebendo sim dessas dificuldades. Muito bem. O Joaquim, como presidente da Associação de Pescadores e Armadores da Nazaré, também abriu os braços a esta questão, porque de facto ela veio tocar num ponto sensível à comunidade pescatória. Sim, portanto, isto para nós é uma mais-valia, porque as pessoas que nós temos na Nazaré atualmente já estão a ficar muito envelhecidas também e qualquer um toma um medicamento, seja para aquilo que for. É uma vida dura, é uma vida que traz muitos dissabores e pronto, para nós foi algo que caiu do céu. Neste caso a doutora vem com essa ideia, o que nós abraçámos com as duas mãos, que é claro, que aceitamos de bom agrado. O comandante há pouco referenciava nas suas primeiras palavras que, de facto, por vezes ficam muito tempo sem ir ao mar. Sem ir ao mar significa não ter rendimento para trazer para casa. E nesta situação, Joaquim, os medicamentos ficam sempre para última circunstância ou em último caso? Acontece, muitas das vezes, que há muitos pescadores, eu além de ser presidente da associação, também sou armador, tenho um barco de pesca do qual eu trabalho atualmente e vejo algumas dificuldades quando temos esse tempo todo sem ir ao mar, que por vezes alguns dos colegas não vão buscar os medicamentos porque existe a falta de dinheiro, porque é muito tempo sem trabalhar. O João Paulo, como vice-presidente da Cooperativa de Utentes de Seguros Mútua dos Pescadores, o que é que vos motivou a abraçar este projeto? Bom, antes de mais agradecer a oportunidade de estarmos aqui para divulgar o projeto e divulgar um bocadinho o que são estas lógicas de parceria comunitária. Dizer que o que nos leva a abraçar este projeto é aquilo que está subjacente à gênese da criação da própria Mútua dos Pescadores, que nasceu há 75 anos a esta parte, para servir fundamentalmente a mais pequena pesca. E, portanto, esta lógica de atuação em parceria, em rede, é onde a Mútua dos Pescadores se sente melhor e é assim que atua em todo o país, sendo uma organização de caráter nacional, com dependências abertas por todo o litoral português, enfim, incluindo as ilhas, tem esta perspectiva de não só disponibilizar os seguros obrigatórios para a atividade da pesca e para outras atividades marítimas e não marítimas nas comunidades ribeirinhas, tem esta vertente de intervenção social, de defesa das comunidades, de contribuir para a sua coesão, porque sentimos que o futuro da própria Mútua e das mais diversas organizações nas comunidades pescatórias dependem exatamente dessa forma de atuação em parceria, em coletivo, porque, caso contrário, dada a economia neoliberal vigente, dificilmente as pequenas organizações têm condições de sobreviver no quadro atual. Muito bem. Joaquim, olhando um pouco para o quadro atual da pesca no país e conhecendo tão bem a realidade pescatória, mas acima de tudo daquilo que é a sua comunidade, que retrato é que nos pode fazer da comunidade pescatória da Nazaré? Envelhecida. Envelhecida? Muito envelhecida. Muita falta de mão de obra. Nós, atualmente, existe muita falta pessoal para trabalhar na pesca, que nos torna mais difícil nós trabalharmos, e alguma falta de peixe também. Esta questão das cotas não tem facilitado muito a vossa vida, pois não? Não. Principalmente para mim e para os meus colegas, que eu trabalho no cerco, ou seja, eu tenho um barco da pesca da sardinha, dos quais é muito difícil. Um ano tem 12 meses e nós trabalhamos 3 ou 4, quando trabalhamos, também derivado às temperaturas, que atualmente está muito vento e nós não conseguimos ir ao mar. E significa que também esta situação das cotas, além de impedir o vosso trabalho, deixa-vos mais inseguros, Joaquim? Mais inseguros ficamos sempre, porque nós antigamente, quando eu falo que eu falo antigamente, há uns anos atrás, nós pescávamos de qualquer maneira. Portanto, apanhávamos o que tínhamos a apanhar, não havia restrições de nada. Hoje em dia há restrições de tudo, temos limites para cumprir, tanto de pescado como horários, temos tudo, e depois o tempo também não deixa, e continua sempre o mesmo limite que nós temos que apanhar. Vamos ao mar que não vamos, o limite é sempre o mesmo. Aproveitado um pouco essa sua dica, o limite agora imposto para a sardinha, como é que o vê? É bom? É mau? Como é que é? É assim, o limite não é mau. Era precisar de nós apanharmos todos os dias, o que não acontece, porque infelizmente no mar, o ir ao mar não quer dizer que nós vamos apanhar peixe. O que gostaríamos era de trabalhar mais tempo. Os limites que estão atualmente até não são maus, só que nós queríamos prolongar um bocadinho mais a pesca, porque um ano tem 12 meses, e nós trabalhámos 4 ou 5, é muito difícil. Ou seja, em termos da quantidade, para que lá em casa nos possam perceber que não estamos muito metidos neste mundo, mas em termos de quantidade até não está mau, mas em termos da duração em que o podem fazer, é que deveria ser um bocadinho mais alargado o tempo. Era o que nós queríamos. Portanto, nós não nos importamos atualmente, como por exemplo este ano, houve uma biomassa que cresceu 114% da sardinha, foi a pesquisa que fizeram, e o que é que acontece? Este ano deram-nos uma cota mais curta. Então, se há um crescimento da biomassa, então porquê é que dão-nos uma cota mais curta? Quer dizer, não dá para perceber. Porque ao fim e ao cabo, nós queremos trabalhar até, o ano passado trabalhamos até outubro, nós queríamos trabalhar pelo menos até o fim de novembro. Já não era muito. E se o permitiria estabilizar um pouco mais financeiramente as famílias desta comunidade pescatória? Sim, porque o inverno é grande. Aliás, ainda não temos o verão à porta. Acho que vem agora. Esperamos que sim. O inverno é muito grande e nós queríamos, portanto, nós somos como a farmiga. Nós agarramos tudo de uma vez, para depois, quando não pudermos, para comermos. Portanto, é aquilo que o pescador faz. Mais ou menos trabalhar no verão para ter depois a dispensa recheada no inverno, não é? E, doutora Maria João, com todas estas situações, há pouco dizíamos que este protocolo é extensivo também ao agregado familiar direto. Quer-nos explicar um bocadinho como é que vai funcionar, de facto, na prática, este protocolo e esta situação? Portanto, o pescador dirige-se à farmácia, não é? Estão já identificados mediante um cartão, mediante uma lista que aqui o Sr. Joaquizarro me vai fornecer. E, com isso, depois faz-se a venda normal, com o respectivo desconto, tanto a cônjuges como a descendentes dependentes, como já referi há pouco. Estamos a falar de um desconto de que valor? De 10%. 10% já é uma boa ajuda? Sim, medicamentos sujeitos à receita médica e não sujeitos à receita médica. Portanto, tudo o que... De certa forma, assume esta sua participação neste protocolo quase como que uma missão, porque isso é também prescindir um pouco daquilo que são os rendimentos da farmácia. Sim, ganho de outras formas, de certeza. Muito bem. Há pouco, João Paulo, estávamos aqui, quando estava a ouvir o Joaquim, estava a pensar que, sem dúvida, esta questão depois dos seguros, quando se trabalha menos tempo, também é importante. Como é que vai vivendo a comunidade pescatória nesta situação? Porque sabemos que, por vezes, só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja, não é? Sim. Bom, de facto, isso é verdade. Mas, sendo a multa dos pescadores dirigida maioritariamente, o seu Conselho de Administração, por pescador, nós temos uma visão concreta daquilo que se vai passando diariamente no terreno e vamos sempre adaptando aquilo que é necessário e dando as respostas necessárias à realidade concreta. De facto, como diz, quando há dificuldades, tendo-se a desproteger mais. E, de facto, estas questões são complexas de gerir e, no fundo, onde se abate, de facto, todas estas dificuldades é sobre quem está no terreno, os pescadores, efetivamente. A mútua dos pescadores, como já disse anteriormente, nestas lógicas de atuação coletiva, vai tentando dar as melhores respostas. Não sendo a questão de fundo que vai resolver a questão da vida dos pescadores, mas estes protocolos, estas parcerias, dão uma ajuda significativa à vida diária das pessoas que mais precisam. Essa é que é a grande questão. A questão da nossa missão económica, sendo a atividade seguradora, claro que é aquilo que faz sobreviver a mútua, é daí que nós tiramos o rendimento que permite que a cooperativa consiga fazer, nomeadamente, a sua ação social, mas tentamos nós equilibrar as coisas porque andamos aqui para dar respostas efetivas ao que as pessoas precisam e não atras constantemente de lucro. Portanto, vamos equilibrando as coisas. Comandante Paulo Agostinho, sendo que, de facto, este foi o momento oportuno para lançar o desafio a estes três parceiros, por assim dizer, e agora começar a ver os resultados. Sim, para este tipo de parceria eu diria que o momento é sempre oportuno, mas na minha perspectiva, na perspectiva da autoridade marítima, passa por que este, que esta parceria sirva essencialmente de exemplo, eventualmente, a outras entidades que também têm capacidade e que podem contribuir, em especial com a comunidade pescatória, que é este o caso que nós estamos a tratar, e que daí advenha uma melhoria significativa de vida daqueles que fazem, de facto, do mar o seu modo de vida e que vivem, tal como já foi aqui mencionado, sempre num clima de alguma insegurança, baseado sempre na incerteza, devido a vários fatores fatores que, acima de tudo, que eles próprios nunca os podem controlar, como é o caso das cotas, o caso do estado da agitação marítima, etc. Em termos daquilo que é a realidade da comunidade pescatória, as dificuldades económicas podem ser, de facto, patentes, Joaquim, mas temos muita gente ainda envolvida na pesca, sei lá, se podemos contabilizar isto, vocês têm isto contabilizado, quantos homens temos, Danas Areia, envolvidos no mar? Bom, exatamente quantos temos, não sei ao certo, mas ainda estamos a alguns, só que, como já disse, infelizmente muitos... Faltam os novos, não é? Exatamente. Porquê que o povo novo não quer ir para o mar? É assim, não quer ir ao mar porque não é rentável, atualmente não é rentável, não é uma profissão que a gente possa dizer que vamos comprar um Mercedes, vamos comprar isto, vamos comprar aquilo, nada disso. Não é para enriquecer? Não. Aliás, se nós conseguimos ganhar para comer, já é muito bom. Eu posso adiantar que, possivelmente, o pescador mais novo atualmente na Nazaré, possivelmente, é o meu filho. E isso quer dizer quantos anos? Pronto, o filho não vai ficar chateado? Não, tem 18 anos, nacionalidade inglesa, ainda por cima, e deve ser um dos mais novos que, atualmente, tem rosto na pesca. E, portanto, fica difícil também. Estava eu a pensar, quando falava, ora, se as pessoas estão mais, dizia há pouco, envelhecidas, uma comunidade envelhecida, isto podemos correr um risco, se calhar o que se passa na Nazaré não é só, é também um retrato do resto do país, digo eu, não é? É o mesmo. Podemos correr o risco que um dia a arte da pesca pode começar a morrer no nosso país. Desaparecer. Desaparecer. Sim, porque não existe perspetivas nenhumas de melhores, não existe incentivar a malta jovem a ir para o mar, e, portanto, não vejo melhorias, não vejo nenhumas, infelizmente. Isto não é estranho, João Paulo, num país que fomos conquistadores por mares de anos navegados, e agora estamos assim um bocadinho ao lado? Claro que sim. Para nós é fácil chegar a essa conclusão, até tendo em vista os índices de consumo de pescado dos portugueses, em média cerca de 57 kg por pessoa ao ano, determina que tenhamos forçosamente que ter uma frota ativa com pescadores bem formados e competentes para poder equilibrar, efetivamente, aquilo que é o déficit da balança comercial atualmente, que está praticamente a bater os 800 milhões de euros negativos. E, portanto, continuamos a endividar o país para importar, nomeadamente, produtos da pesca para abastecer e para satisfazer os índices de consumo de pescado dos portugueses. Portanto, isso é tudo muito estranho e quando consideramos que cada emprego criado na pesca se podem criar por arrastamento mais três ou quatro em terra, na construção naval, na indústria transformadora, enfim, nós podemos ter aqui a percepção real do que é que tudo isto pode envolver e pode criar em termos de riqueza para o país, que está a ser progressivamente alienado e que, de facto, estruturas como a mútua dos pescadores, achamos isso profundamente negativo para o país e para aquilo que poderia ser, efetivamente, o setor das pescas, apesar de todas as limitações que temos ao nível da plataforma continental que é demasiadamente curta, enfim, uma série de questões que poderíamos, numa outra altura, eventualmente, se houver interesse, aprofundar. aprofundar, porque, de facto, deveria-se investir muito mais no mar, nesta preciosidade que nós temos e que tem ficado um pouco esquecido. Estamos quase para terminar a nossa conversa, só tentar aqui perceber, têm a ideia, há pouco falava de uma lista, não sei se já têm uma ideia de quantas pessoas é que este projeto, este protocolo, por assim dizer, poderá abranger. A doutora dizia que os baquinhos têm que entregar a lista, não sei se já tem essa lista. Já está, já está entregado. Já está em preparação. Já está a atualização. Só que existem mais, aquilo também não é fácil, visto que eu não estou só à frente da associação, como já disse, tenho um barco de pesca, e se calhar daqui a pouco tem que ir para o mar também, se o tempo deixar, é claro, e de maneira que, leva o seu tempo, mas vamos chegar lá. Sim, claro que sim. Muito bem. Ideias finais para este programa, vamos deixar aqui uma mensagem final. Joaquim, o que é que quer dizer lá para casa? Aquilo que eu quero dizer lá para casa é, olha, que nos ajudem nós, somos pescadores, que deixem-nos trabalhar e que saúde para todos, que é para a doutora não vender muitos medicamentos. Muita saúde, não. Muito bem. Doutora, mensagem lá para casa. Não tenho muito a dizer, não é? Que, sim, acho que devem, que isto sirva como um exemplo para outras... Para outras situações. Para outras situações, exatamente. Muito bem. Mandante. Eu passava por reforçar aquilo que já foi dito, não é? É que, de facto, que isto siga de exemplo, e que outras entidades que eventualmente também têm possibilidade de colaborar com esta comunidade pescatória que tanto precisa e que é subjetivamente concebido que experimente imensas dificuldades, que o possam fazer também com o respectivo apoio. Muito bem. E João Tal? Bom, aquilo que eu queria apelar lá para casa era porque, de facto, os problemas que a comunidade da Nazaré sente são transversais a qualquer outra comunidade pescatória e que as organizações no terreno devem ter esta boa vontade em se organizar e se unir para dar as respostas que as comunidades necessitam. Basicamente é isso. Muito bem. Muito obrigada aos quatro por terem vindo. É assim que chegamos, então, ao final desta conversa matinais bem descontraída. Mas, a falar de assunto sério, é estas parcerias que vão surgindo assim espontaneamente e desta feita em benefício dos pescadores, da comunidade pescatória da Nazaré. Envolve, então, a farmácia Silvério, todos os outros. O objetivo é apoiar quem precisa na hora em que precisa. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.